Em meio a um mar de notícias ruins do INSS, tem uma notícia boa que eu vou compartilhar com vocês, um anúncio feito, tá? Que vai valer até o final de 2024 pra você que é aposentado, pensionista ou recebe qualquer tipo de benefício do INSS. Então eu já peço, você aí meu amigo, minha amiga, não feche este vídeo, tá? Não feche esse vídeo porque a notícia é boa e eu vou pedir pra você, por favor, compartilhe. Assim que o vídeo acabar, envia na sua lista de amigos do WhatsApp, dos seus contatos, compartilhe essa notícia pra que a informação chegue a mais aposentados, a mais pensionistas, tá bom? É realmente uma notícia importantíssima, está sendo pouco divulgada e a medida vai valer até o final de 2024, até o dia 31 de dezembro de 2024. Além disso, eu vou fazer pra você aqui um anúncio, um anúncio pra você que é aposentado, pensionista do INSS, que pode botar até 3.200 reais por mês no seu bolso. Mas peraí, não tem que correr atrás de advogado, não é nada disso. Eu já vou te explicar tudo, por isso eu peço que você fique até o final deste vídeo aqui, ok? Combinado? Você vai ficar até o final do vídeo? Ótimo. Outra coisa, meus amigos, você que não deixou o like ainda, deixa o like aí. E faz um favor pra gente, comenta aqui embaixo qual é a sua idade, qual tipo de benefício do INSS você está recebendo, há quanto tempo, mais ou menos, você já é aposentado ou pensionista, enfim, e qual cidade, qual estado do Brasil você está nos assistindo, tá? Deixa aqui embaixo essas informações, porque a partir do mês de abril, logo na segunda semana de abril, tem uma grande novidade chegando pra vocês. Por isso a gente vai separar o perfil dos aposentados, ver qual é o tipo do benefício, há quanto tempo já é aposentado, a gente vai fazer um formulário para os aposentados que decidirem que 2024 é o ano que eles vão mudar a sua realidade financeira, sem mais ficar refém de bancos e financeiras com empréstimos. A gente viu que a revisão da vida toda foi pro ralo, e os aposentados mais uma vez aí estão sozinhos, ninguém por eles. 14º salário é um tema que quase ninguém mais fala, muitos aposentados não acreditam mais, então está na hora do aposentado mudar a sua realidade de uma maneira que não dependa mais de uma ordem dos poderosos vindo lá de cima. Então se você é um aposentado que está decidido que 2024 tem que mudar, você tem que mudar, assista o vídeo até o final. Certo? Meus amigos, eu não quero tomar muito tempo de vocês, então eu peço que vocês assistam até o final o vídeo, eu vou passar essa notícia e no final, pessoal, aquele recadinho, aquele recadinho para você aposentado que quer mesmo, de coração, ganhar um pouco mais de dinheiro esse ano. Eu não estou falando nada de você sair se matando trabalhar, beleza? Então assista até o final se você realmente quer saber o que a gente está preparando para vocês. Editora, põe na tela a manchete da notícia. A Previdência Social não vai bloquear beneficiários por falta da prova de vida. Confira o anúncio que foi feito. Inúmeras dúvidas a respeito do possível bloqueio de benefícios por falta de prova de vida estavam dando o que falar nos últimos meses, nos últimos dias. Porém, uma grande novidade foi revelada recentemente pelo próprio Ministério da Previdência Social. O órgão resolveu que até o dia 31 de dezembro de 2024, a falta da prova de vida não resultará em bloqueios. Então continue aqui nesse vídeo junto conosco para você entender tudo a respeito desse tema e a respeito da renda extra que eu te falei. E novamente eu faço o convite para você que não é inscrito ainda ou inscrita no nosso canal para se inscrever, tá? É totalmente grátis. Você não paga nada por isso e sempre recebe informações atualizadas aqui no nosso canal a respeito de todos os temas que sondam aí a Previdência. O Ministério da Previdência Social então bateu o martelo em decidir que até o dia 31 de dezembro de 2024, a falta de comprovação da prova de vida dos aposentados e pensionistas do INSS não acarretará bloqueio ou qualquer tipo de suspensão do seu benefício. Como resultado, a publicação da portaria já ocorreu lá no Diário Oficial da União. Todos que recebem benefícios como aposentadorias, pensões por morte e também benefício por incapacidade devem fazer a prova de vida. Também aconteceram outras mudanças além do bloqueio dos benefícios sem a prova de vida. Então a gente vai detalhar tudo para vocês agora. Por isso a importância de você ficar inscrito no canal para receber informações como essas. Porque até um tempo atrás nós estávamos fazendo alerta que o INSS estava comunicando mais de 4 milhões de aposentados, pensionistas, segurados, que não realizassem a prova de vida por alguma falha do INSS lá. Eles iriam ter os seus pagamentos bloqueados. Agora saiu esse decreto aqui no Diário Oficial da União e mudou tudo. Alteração no período da contagem. Assim como a mudança da orientação para o não bloqueio dos benefícios sem prova de vida até o final do prazo, a portaria também altera o período da contagem de 10 meses para a comprovação. Ou seja, ao invés da contagem valer a partir da data de aniversário do beneficiário, ela passa a contar a partir da data da última atualização do benefício. Outro ponto que é extremamente importante reforçar é sobre como o beneficiário pode fazer a comprovação da prova de vida. Logo na sequência, você verá os detalhes de como o procedimento é realizado. Primeiramente, a comprovação de vida pode ser feita de forma presencial, se você preferir, no balcão de atendimento do órgão pagador ou também nos próprios terminais de autoatendimento do banco que você recebe. Outra alternativa é fazer de maneira completamente digital, que é mais fácil ainda, por meio do aplicativo gov.br, através do reconhecimento facial. Segundo as novas normas, visando impedir a suspensão de benefícios de forma indevida, o INSS receberá dados de mais órgãos públicos federais, de várias ali, de outros métodos, mas de preferência de reconhecimentos biométricos. Então, não vai mais ter falhas por parte do INSS e de outros órgãos públicos para comprovar que você, de fato, está vivo. Então, é uma boa notícia que chega, porque o INSS, pessoal, lá em fevereiro desse ano, ou até janeiro, se não me engano, no finalzinho de janeiro, começou a fazer um comunicado que 4,3 milhões de insegurados poderiam ter os seus benefícios bloqueados, porque não foi possível, através do sistema do INSS, comprovar se eles estavam vivos ou não. Então, 4,3 milhões de beneficiários estavam aí preocupados que iriam perder ali os seus benefícios. Porém, sai essa decisão que fala para você o seguinte, olha, até o dia 31 de dezembro de 2024, a prova de vida, a falta da prova de vida, não vai resultar no bloqueio do seu benefício. Mas você tem que fazer mesmo assim, tá? Porém, o prazo só foi ali estendido. Então, deu mais tempo para você realizar esse procedimento. Por isso, eu peço para você, meu amigo, você que está tudo certo, compartilhe o vídeo para que chegue até essas pessoas que precisam fazer ali a prova de vida. Então, eu conto com a sua ajuda, é muito importante que você compartilhe, beleza? Conto mesmo com a sua ajuda. E meus amigos, você que é aposentado, pensionista, que recebe qualquer tipo de benefício do INSS, como é que está a situação aí na sua casa? Está complicado? O dinheiro está chegando para pagar as contas e sobrando algum dinheirinho no final do mês? Ou está indo todo o dinheiro ali com as contas, com os remédios, enfim, com o mercado e não sobra nada no final do mês? E você tem que recorrer a empréstimo e pagar juros? Eu sei, os juros do consignado do INSS não são tão altos. Nós estamos falando de 1,72% ao mês. Baixíssimo. É muito baixo em comparação aos demais empréstimos aqui do Brasil. Porém, no final do ano, se você pegar, por exemplo, R$ 5.000, você pagou R$ 500, mais de R$ 500 de juros. Por isso, você que é aposentado tem uma alternativa para você fugir desse ciclo. Desse ciclo vicioso que faz você pegar empréstimo, pagar juros, pegar mais empréstimo, pagar juros. Por quê? A situação não vai mudar. Você viu que até a prova de vida, ela não foi para frente. O aposentado não vai poder optar pela prova de vida para melhorar ali a sua situação financeira, o valor do seu benefício. Então, a gente vai a partir do mês de abril. Me desculpem pela minha voz, estou um pouquinho gripado. Mas a partir do mês de abril, nós vamos fazer aqui mudanças bruscas nos nossos canais para ajudar vocês aposentados. Vocês já sabem que a gente tem a charada premiada, que a gente premia com R$ 50, o primeiro aposentado que acerta as charadas que a gente coloca em alguns vídeos. Porém, não dá para ajudar todo mundo dessa forma. A gente não tem dinheiro para ajudar todo mundo. Os nossos canais contam com mais de meio milhão de aposentados. Não tem como a gente mandar R$ 50 para cada um. Então, eu conto com a sua inscrição aqui no canal. Eu peço para você ficar ligado, principalmente no próximo mês, no mês de abril. Não sei que dia você está assistindo esse vídeo. Mas fique ligado no canal, porque nós vamos trazer notícias e novidades muito boas para você que quer dar uma melhorada na sua situação financeira. E fica tranquilo que não é nada demais, não é algo difícil. Qualquer aposentado vai conseguir. Muito simples, muito fácil. A gente tem profissionais capacitados para ensinar e auxiliar vocês aposentados no início dessa jornada de fazer até R$ 3.000. Eu estou falando o seguinte para vocês. R$ 3.200 por mês. Você não vai ficar rico. Não vai ficar milionário. Não vai comprar camaro amarelo. Não vai comprar iate. Porém, R$ 3.200 por mês. Para quem ganha um salário mínimo, eu tenho certeza que isso aqui pode mudar a vida dessa pessoa. Então, eu peço para você ficar inscrito e ligado aqui no canal. Porque nos próximos dias a gente vai soltar essa novidade para vocês.